Nuna 204 Soledade é sangue de Nossu. Deixa eu olhar para ela. Ela é boa, 5480 é o seu sangue. Traz o sangue do Hércules 5480 várias vezes no seu pedigree. Esta é uma genética aberta para as outras linhagens dentro do Senepol. Geração 2015 de julho. Dá uma olhada no quanto essa novilha é jovem. Essa novilha tem ano e meio, ela vem para o leilão. PC2, ventre puro, portanto. Ela pare PO. É uma fêmea para compor o teu plantel. É uma fêmea que você precisa. É o lote número 17 da Soledade no Trabalho do Território.